Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal RoniCat hoje iremos jogar um jogo que é um RPG de Master System que não ficou muito conhecido iremos jogar Dragon Crystall então vamos nessa Dragon Crystall é um jogo de RPG do estilo roguelike lançado em 1991 para o Master System vamos começar ele é um jogo que foi desenvolvido e lançado pela SEGA em 91 também foi desenvolvido em conjunto com a Sanhitsu que é uma empresa japonesa o interessante já começamos ele é um jogo de RPG ao qual você está dentro de um cenário que parece um labirinto onde você deve navegar e batalhar muitos inimigos encontrando itens é um RPG simples mas bastante interessante você deve desbravar o seu caminho aqui entre o labirinto você a batalha ela é meio que por turno só que você deve encostar no seu personagem aqui ó vamos botão 1 você entra no menu onde você escolhe os seus seus itens ó estamos aqui com uma adaga um hobby aqui ó os scrolls aqui são os cajados os itens e os anéis os braceletes vamos lá dinheiro aqui poção cajado e comida um fator interessante olha veja aqui ó no menu temos aqui ó nível 1 aprendiz 100 de 100 de pontos de energia 22 ouros 47 de comida você deve tomar cuidado para deve pegar comida sim nesse jogo ele é um jogo de estilo RPG estilo roguelike assim como diversos outros jogos que eram para o PC na época e é um jogo bastante interessante por ter sido desenvolvido no Japão em 91 sendo que o Master System foi descontinuado no Japão já em 1989 e olha só esse item aqui ó é um item que vai para para a próxima para a próxima fase e aqui nós somos envenenados pelo pelo saco é um RPG bastante legal muito recomendo bastante é porque é um jogo assim quando se fala de RPG no Master System geralmente se fala do geralmente se fala é um jogo da Phantasy Star e e Miracle Warriors também porém Dragon Cry está um jogo que eu não vejo falarem muito desse jogo vamos ver aqui ó 94 e 100 e este 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 ovo aqui que eu acompanho ele conforme você vai passando as fases são 30 30 níveis diferentes que você deve passar para completar o jogo e ele vai ele primeiro ele choca e depois depois ele vai crescendo se tornando até um se tornando um dragão no final do jogo você tem 30 níveis diferentes independente do level que você e você completa o level seu level de 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 RPG estamos aqui ó indo com descobrindo aqui mais um nesse cenário e e conseguimos derrotar o escorpião vamos ver nossos status estamos com 61 de 108 de HP uma coisa super interessante sobre esse jogo é que como esse jogo ele é gerado randomicamente você sempre terá uma experiência diferente nesse jogo ao jogá-lo então sempre você você terá uma experiência diferente com novos personagens com com nunca com cenários iguais aqui ó vamos para ter para o terceiro nível esse personagem aqui é chato olha ele deixa infelizmente infelizmente nós não conseguimos nós vamos tentar novamente que é bastante interessante também que esse jogo esse jogo esse jogo também tem uma tem uma história interessante sobre esse jogo ele é um jogo que foi lançado em conjunto também com um jogo que é super similar a ele também da SEGA chamada chamado Fatal Labyrinth que é um jogo de Mega Drive bastante interessante também o Fatal Labyrinth é um é um jogo também roguelike de RPG que ele também assim como esse jogo o cartucho dele tem um megabit de memória apesar dos gráficos do Master System serem muito bons o jogo do Mega Drive que ele é um jogo que realmente você que você controla o seu personagem andando por masmorras dungeons diferente desse daqui que você controla mais ou menos um cenário que parece o ar livre ele não tem um gráfico tão bom assim foi muito criticado porém o seu gameplay é muito similar a este aqui estamos encontrando mais itens mas nós já encontramos a saída mas vamos continuar aqui nessa nesse primeiro labirinto para explorar ele todo e ganhar mais pontos de experiência e irmos para os próximos estamos aqui no nível 1 a música do jogo também é uma música simples também depois com o passar do jogo ela vai ela vai mudando também devido as 30 fases que esse jogo possui e exploramos toda a fase e podemos continuar e ir para a próxima vixi aqui o negócio ficou feio aqui ó quase que não deu hein olha só que interessante cada cenário também ele vai mudando o tipo do cenário que é bastante interessante vamos continuar aqui vamos tentar terminar esse nível aqui vamos tirar aqui a entrada para esta micro salinha aqui era aqui ó continuando aqui ó um jogo bastante exploração muito muito legal é um jogo que na época eu conheci esse jogo alugando inclusive o cartucho que eu tenho aqui hoje é o cartucho que eu aluguei na época porque eu comprei acabei comprando em 2006 ou 2007 os cartuchos da alocadora que eu alugava e esse foi um jogo que ainda estava naquela alocadora quando eu comprei portanto eu tenho a oportunidade de tê-lo esse jogo ainda na minha coleção é parece que todos todos os inimigos estavam naquela primeira salinha hein cadê o resto dos inimigos aqui ó olha só olha só já estamos 106 de HP aqui e não encontramos ainda a saída desse labirinto ainda diferente de outros RPGs que você encontra outros personagens aqui é mais um pouco like mesmo o que faz com que você ande sozinho esse jogo olha eu acho que a saída estava ali ó um único local que não exploramos e realmente estava aqui a saída bom espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você tenha acho que você não deve ter conhecido desse jogo espero que você tenha gostado e nos vemos agradeço a sua audiência e nos vemos no próximo vídeo até logo tchau